Vale a pena estudar na Itália? Hoje o nosso vídeo é dedicado à temática estudar na Itália. Na verdade, estamos começando uma minissérie de vídeos, serão três vídeos com a Nathalie Gurgel, do Estudando no Exterior, onde ela vai explicar para vocês se vale a pena estudar na Itália, como conseguir bolsa de estudo, enfim, tudo o que vocês realmente precisam saber sobre esse assunto. E por que a Ana Patrícia saiu do âmbito do turismo? Porque esse é um assunto que muitas pessoas têm me perguntado e muitas pessoas me perguntaram nos últimos anos. Então, eu resolvi dedicar uma minissérie de vídeos a esse assunto, convidando uma especialista. Então, nosso primeiro vídeo, vale a pena estudar na Itália? Nathalie, com você, minha querida! Olá, prazer! Eu sou a Nathalie Gurgel, sou advogada e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Padova, na Itália, fundadora do Estudando no Exterior. E estou aqui a convite da minha parceira Ana Patrícia, viajando para a Itália, para trazer para vocês uma série de vídeos sobre estudar na Itália e as oportunidades de bolsas de estudos. O tema do vídeo de hoje é Vale a pena estudar na Itália? Bom, eu estou aqui para confirmar para vocês que estudar na Itália pode te abrir portas para experiências enriquecedoras e de muito aprendizado. Eu cheguei na Itália em 2018 para cursar um mestrado em Relações Internacionais com foco em Direitos Humanos e Governança na Universidade de Padova, onde eu conquistei uma bolsa de estudos por mérito completa para cursar o meu mestrado. E durante o curso, eu tive a oportunidade de participar de atividades extracurriculares e ainda conquistei outras bolsas de estudos e auxílios financeiros para participar de eventos, simulações em diferentes países. Participei de uma simulação da ONU no Cazaquistão, de um evento para estudantes internacionais na Noruega, outro no Egito, cursos de verão. Então, o curso me abriu diversas portas para diferentes oportunidades. E, inclusive, tive a oportunidade de estagiar no Alto Comissariado para os Direitos Humanos na ONU, em Genebra, uma das experiências mais enriquecedoras que já vivi. Então, eu posso afirmar para vocês que estudar na Itália vale a pena. Além das diversas oportunidades que eu tive para aprimorar o meu currículo, estudar na Itália também me permitiu aprender o italiano. Então, eu vim para cá sem falar uma palavra e hoje eu já posso dizer que eu sou fluente. Tive a oportunidade também de trabalhar no Centro para os Direitos Humanos da Universidade, que tem sido uma experiência que tem contribuído bastante para o meu desenvolvimento profissional. Mas também, estudar na Itália me permitiu conhecer outros países, viajar, conhecer outras culturas, aprender um pouco sobre a culinária italiana, aprender que eu não posso colocar maionese na pizza. Isso daqui me permitiu uma imersão cultural que tem sido bastante enriquecedora para o meu desenvolvimento, tanto pessoal, acadêmico como profissional. Então, eu só posso dizer que, com certeza, vale a pena estudar na Itália e que você pode tirar o máximo de proveito dessa experiência para viajar, para conhecer novos lugares, para conhecer gente nova, para fazer amizade com pessoas de diferentes países, para aprender um pouco da cultura italiana, da língua, da culinária. Então, tem muita coisa que você pode aprender, construir e conhecer a partir do seu intercâmbio para a Itália. Então, é uma experiência que eu super recomendo para qualquer um e eu continuo dizendo que, sim, vale a pena estudar na Itália, vale a pena estudar fora, vale a pena fazer o intercâmbio. E aí, no mais, muitos me perguntam sobre as possibilidades de bolsas, de auxílios financeiros. Gente, a Itália é um país que oferece muitas oportunidades para os estudantes internacionais. Bolsas de estudos da universidade, do governo italiano, auxílios financeiros com base na sua renda. Então, existem diversas oportunidades, independente do seu perfil. Então, vale a pena você conhecer um pouco mais sobre essas possibilidades que, sem dúvidas, vão te ajudar a construir e a conquistar o seu sonho de estudar no exterior. E aí, fica de olho nos próximos vídeos que a gente falará um pouco mais sobre estudar na Itália. Vem com a gente! É isso aí, gente! Lembrando que vocês podem estar se informando mais sobre o assunto no Instagram, estudando no exterior. Além disso, a Nathalie presta serviços de consultoria para quem tem interesse na temática e para quem quer estudar no exterior. Vão lá, sigam a Nathalie. E se vocês tiverem alguma dúvida em específico, deixem aqui embaixo um comentário. Agora, vi lascio com um grande abraço e um grande bacio. E te vediamo no nosso próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus